Bem-vindos de novo. Vou resolver mais uns problemas relacionados com o momento linear. Neste primeiro problema, tenho esta patinadora do gelo, que está numa pista de patinagem, está com uma bola na mão e esta bola, vou desenhar a bola, a bola tem uma massa de 0,15 kg. É uma bola com uma massa de 0,15 kg e ela lança, suponhamos que ela lança diretamente para a frente, apesar de estar a olhar para nós, lança a bola assim na direção que eu estou a desenhar e não na direção para onde está a olhar. Atira-a exatamente na horizontal e para a frente. Só que é difícil atirar um objeto mesmo a direito, mas vamos imaginar que ela consegue. Atira-a mesmo a direito, como a rapidez, ou melhor, como também indicamos a direção, estamos a falar de velocidade. A rapidez é apenas um módulo, enquanto a velocidade implica conhecer o módulo, a direção e o sentido. Atira-a a bola a 35 mts por segundo, vamos supor que consegue. E esta bola tem uma massa de 0,15 kg. Segundo o problema, a massa do sistema, a massa da patinadora mais a massa da bola, prefaz 50 kg. 50 kg. A pergunta é, depois de ela lançar a bola, reparem, estão ambos parados inicialmente, antes dela fazer o que quer que seja. Entretanto, a patinadora lança a bola. A pergunta é, depois de ela lançar a bola, qual é a velocidade de recuo dela, ou, ao atirar a bola, qual o impulso que sofre para trás? Qual é a velocidade da patinadora para trás? Caso não conheçam o termo recuo, é frequentemente aplicado quando... Bom, não é que eu queira aqui falar de violência, mas se dispararmos uma arma, o nosso ombro recua, uma vez que há conservação do momento linear. A bala é lançada a uma grande velocidade para a frente, a massa da bola é pequena, mas como é disparada a uma grande velocidade, faz com que a espingarda, e consequentemente o nosso ombro, recupre atrás, porque o momento linear se conserva. Mas vamos fazer outro problema com isso. Voltemos ao nosso problema. Como acabei de dizer, há conservação do momento linear, mantém-se constante. Então, qual o momento linear do sistema no início do problema? O momento linear no início... Bem, vamos... Vou usar uma cor diferente. Este é o momento linear do sistema no início. Inicialmente, a massa é 50 kg. A massa dela, combinada com a da bola, prefaz 50 kg, vezes a velocidade. A velocidade inicial é zero. Inicialmente, o sistema está em repouso. A velocidade é zero. Velocidade, zero. Então, o momento linear é zero. P inicial é igual a zero. E uma vez que o momento linear inicial é nulo, o momento linear final do sistema terá de ser também nulo. Vamos calcular o momento linear final. Temos uma bola a deslocar-se a 35 m por segundo. E a bola tem uma massa de 0,15 kg. 0,15 kg. Para já vou ignorar as unidades para o passo. Vezes a velocidade da bola, vezes 35 m por segundo. Este é o momento linear da bola. Mais o momento linear final da patinadora. Qual é a massa dela? A massa dela é igual a 50 menos isto. Não fará grande diferença, mas vamos calcular. 49, quanto? 49,85 kg. Vezes a velocidade final da patinadora. Chamemos a isto velocidade da patinadora. Vou usar a minha fiável calculadora. 0,15 vezes 35. 0,15 vezes 35 é igual a 5,25. Isto é igual a 5,25. Mais 49,85 vezes a velocidade da patinadora. A velocidade final. Como é evidente, isto é igual a zero, uma vez que a velocidade inicial é zero. Vamos subtrair 5,25 de ambos os lados. A equação fica menos 5,25 é igual a 49,85 vezes a velocidade da patinadora. O que estamos a dizer é que o momento linear da bola é 5,25. E uma vez que o momento linear do sistema total, patinadora e bola, tem de ser zero, estamos a dizer que o momento linear da patinadora tem de ser 5,25, mas no sentido oposto, para trás. O que tem o momento linear de menos 5,25. Agora, para determinarmos a velocidade, basta dividirmos o momento linear da bola pela massa da patinadora. Dividimos ambos os lados por 49,85 e dá a velocidade da patinadora. Vejamos, este número será negativo. A dividir por 49,85 é igual a menos 0,105. Menos 0,105. Este menos não está muito bem, ignorem. Menos 0,105 metros por segundo. É interessante, ao atirar a bola a 35 metros por segundo, o que é bastante rápido, a patinadora recuará, sensivelmente, a 10 centímetros, sim, a cerca de 10 centímetros por segundo. Recuará muito mais devagar, embora não deixe-se deslocar para trás. Se pensarem bem, isto é uma forma de propulsão. É assim que os foguetes funcionam. Ejetam algo que até pode ter menos massa, mas a uma velocidade altíssima. E isso, uma vez que há conservação do momento linear, faz com que o foguete se desloque no sentido oposto. Vejamos se conseguimos fazer outro problema destes. Aliás, talvez seja melhor deixar este problema acabado. E depois terei mais tempo para o próximo problema, que será ligeiramente mais difícil. Até breve.